Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer um ponto muito lindo. Ele é bem fácil de fazer, não é difícil, tá? Podemos utilizar aí para criar peças grandes com esse ponto, tá? Ele é múltiplo de 16 mais 9, ou seja, nós vamos fazer 16 correntes, mais 16, mais 16, assim, até chegar no tamanho da nossa peça. No final, adicionamos mais 9 correntes, tá? Então, para fazer essa amostra aqui com vocês, eu vou trabalhar fazendo 41 correntes. Lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Depois de fazer todas as correntes iniciais, nós vamos laçar a nossa agulha e começar a trabalhar na quarta corrente. Então, temos a primeira, segunda, terceira, na quarta corrente, vamos colocar a agulha e fazer ponto alto. Essas três correntes que ficaram aqui no início da carreira, já servem como o primeiro ponto dela, tá? Então, assim, nós vamos seguir fazendo ponto alto em cada corrente de base. Ao finalizar a primeira carreira do nosso trabalho, nós ficamos com 39 pontos. Agora, vamos fazer duas correntes. Quem quiser fazer três correntes aqui, também pode. Viramos o trabalho, vamos no segundo ponto e trabalhamos ponto alto. Vamos no terceiro ponto, trabalhamos ponto alto e no quarto ponto também. Ficamos aqui, então, com quatro pontos altos iniciais. Agora, nós vamos fazer três correntes. Laçar a agulha, pulamos três de base no quarto ponto. Nós vamos trabalhar ponto alto, duas correntes e ponto alto no mesmo lugar, formando aqui esse Vzinho. Agora, nós vamos fazer seis correntes. Laçamos a agulha, vamos pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. No oitavo, nós vamos trabalhar mais um Vzinho. Dessa forma. Agora, vamos fazer, novamente, seis correntes. Pulamos sete pontos. No oitavo ponto, nós trabalhamos mais um Vzinho. Novamente, vamos trabalhar aqui, seis correntes. Vamos pular sete de base. No oitavo ponto, nós trabalhamos aqui mais um Vzinho. Vamos fazer três correntes. Vamos fazer três correntes. Laçamos a agulha, pulamos três de base. No quarto ponto, nós vamos fazer ponto alto. No próximo, no próximo, no próximo, e o último ponto, nós vamos fazer em cima dessa terceira corrente de base. Finalizando, assim, a nossa carreira, tá? Fica dessa forma. Agora, nós vamos subir aqui as duas correntes. Vamos trabalhar os quatro pontos aqui iniciais. Agora, nós vamos laçar a agulha. E dentro desse espaço aqui que nós fizemos de duas correntes, nós vamos trabalhar dez laçadas. Então, fazemos aqui a primeira, a segunda, a terceira. Fizemos aqui, então, as dez laçadas, ficando dessa forma. Agora, nós vamos laçar e vamos tirar os primeiros dois pontos. E agora, nós vamos tirar de três em três. Então, laçamos, tiramos um, dois, três pontos. Laçamos, tiramos mais três pontos. Laçamos, tiramos mais três pontos. E assim, vamos fazendo. E aqui, no final, nós ficamos com quatro fios na agulha. Nós laçamos e tiramos todos eles de uma vez só, tá? Ficando assim o início, né, da nossa carreira. Agora, nós vamos colocar a agulha dentro desse primeiro espaço que nós temos aqui. E vamos fazer um ponto baixo. Vamos no próximo espaço, trabalhamos o segundo ponto baixo. Agora, fazemos o terceiro. O quarto. E o quinto ponto baixo. Vamos fazer uma corrente no mesmo espaço, voltamos e trabalhamos mais um ponto baixo. Que é o primeiro, agora, dos próximos que vamos fazer aqui. Então, vamos aqui no próximo espaço e trabalhamos o segundo ponto baixo. O terceiro, o quarto, e o quinto ponto. Ficando assim. O início, né, desta carreira, que fica muito bonito. Agora, nós vamos ver nesse cordão de correntes. Vamos colocar a agulha e trabalhar um ponto baixo, dessa forma. Laçamos. Dentro desse espaço, vamos trabalhar as dez laçadas novamente. E agora, nós vamos tirar aqui dois pontos. E os próximos, nós vamos tirar de três em três. Ficando quatro fios aqui na agulha. Nós laçamos e tiramos todos eles de uma vez só. Agora, dentro desse primeiro espaço, nós vamos colocar a agulha e trabalhar ponto baixo, que é o primeiro da carreira. O segundo. O terceiro. O quarto. E o quinto ponto. Fazemos uma corrente. Nesse mesmo espaço, voltamos, trabalhamos o primeiro ponto. Agora, o segundo. O terceiro. O quarto. E o quinto ponto. Está ficando assim a nossa carreira. A partir de agora, é só repetição, tá? Então, aqui no meio, nós vamos trabalhar ponto baixo. E já começamos aqui, novamente, fazendo as dez laçadas. Depois, aqui, fazemos ponto baixo. E aqui no final, eu volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, ela ficou assim, tá? Fica um trabalho muito bonito, bem delicado. E nós, agora, não fazemos nenhuma corrente aqui no final. Vamos direto finalizar os quatro pontos. Então, finalizamos a carreira dessa forma, tá? Ficando sempre os dois lados iguais, tá? Da mesma forma que nós iniciamos a carreira, nós finalizamos ela também. Agora, novamente, vamos fazer duas correntes, virar o trabalho. Fazemos aqui os quatro pontos iniciais. E agora, nós vamos repetir exatamente o que fizemos nesta carreira aqui. Então, fazemos três correntes, laçamos a nossa agulha. E agora, nós temos aqui, aqui no meio, né? Aqueles dois pontos baixos que fizemos no mesmo espaço. No meio deles, nós temos aqui uma corrente, tá? E nesta corrente, nós vamos trabalhar um ponto alto, duas correntes, e um ponto alto, novamente, aqui no mesmo lugar, tá? Então, fazemos aqui o Vzinho. Ficando assim. Agora, trabalhamos seis correntes. Novamente, vamos aqui no meio, né? Onde fizemos os dois pontos baixos no mesmo lugar. Onde temos a corrente, nós vamos trabalhar um ponto alto. Duas correntes. Mais um ponto no mesmo lugar. Seis correntes. E repetimos aqui a mesma coisa. Seis correntes. Fazemos aqui no meio, o nosso Vzinho. Trabalhamos agora, três correntes pra finalizar, exatamente como nós começamos a carreira. Então, finalizamos a carreira assim. Agora, nós vamos trabalhar as duas correntes. Fazemos todos os pontos altos aqui no início. Sem fazer nenhuma corrente agora, nós vamos dentro desse espaço e vamos repetir o que fizemos aqui. Então, trabalhamos as dez laçadas. Repeti exatamente como nós fizemos nesta carreira. E agora, nós vamos fazer os pontos baixos. E agora, nós vamos fazer os pontos baixos. Fazemos ponto baixo e continuamos. E assim, ficou o início da nossa carreira. Vamos agora aqui nesse espaço de correntes e trabalhamos ponto baixo, tá? E a partir daqui é só repetição, tá bom? Então, vamos repetir o que fizemos aqui. Neste espaço, neste também, neste, tá? E sempre fazemos um ponto baixo aqui no meio. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Depois, depois de fazer o último trabalhado, nós vamos direto aqui nos quatro últimos pontos para finalizarmos a carreira. E o nosso trabalho vai ficando assim, tá? Nós podemos fazer quantas carreiras forem necessárias, até atingirmos aqui o tamanho ideal para a nossa peça, tá? Sempre vamos repetir essas duas carreiras. Chegando lá no final da nossa peça, para finalizarmos a última carreira igual a primeira, nós vamos fazer esta carreira do Vzinho. E a próxima carreira, nós fazemos uma carreira de pontos altos em cima dela. E aí, finalizamos a nossa peça exatamente como nós começamos ela, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo!